É muito louco saber que a gente pode inspirar e pode transformar. Fala galera. Bom dia galera. Começando mais um vídeo. Vou dar aqui. Esse é meu quartão. O dia tá como? Eita. Hoje é dia de dizer adeus pra essa juba aqui. Tudo precisa se mudar. Se transformar. Então. Galera. Eu vim pegar o certificado das fotos que você não viu no último vídeo. Vou mostrar aí pra vocês. E ficaram lindos. Orgulhosos. O que é que tu tá? O que é que tu tá aqui? O que é que tu tá aqui? Tava aqui pensando mano. Vocês lavam o cabelo pra ir cortar o cabelo velho? A gente escova o dente pra ir no dente. Chega de baleia rapaz. Uma lá ó. Tá cantando ela. Tá cantando ela. Tem outra lá. Olha, olha, olha. Que da hora. Cabeça feita. Paraíso. Olha. 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 Boa tarde. Isso é Governador Celso Ramos, fui criado, simplicidade, muita alegria aqui, muitas memórias quando criança, e eu sou muito feliz aqui, estar no meio dessa natureza, isso aqui pra mim, eu me sinto completo, sempre que eu estou aqui fazendo essas coisas assim, são poucas as vezes que eu faço isso, mas fui criado nesse meio, então, isso aqui me deixa muito feliz, olha esse paraíso aí, isso é pra poucos. Batalha, 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 não lembra, batalha, batalha, amor, quer? Não. É muito louco, eu sempre tenho meus momentos nostálgicos por aqui, vocês sabem, e é muito louco ver tudo o que eu vivi, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu me transformei pra estar aqui e ser o Henrique ou ser hoje em dia, é tudo uma construção. Então, conquistas, decepções, pessoas que vêm e vão, mas por mais que possa parecer um personagem, isso aqui sempre foi muito real, sempre foi muito verdadeiro. As vezes a gente fica decepcionado com a gente mesmo, fica olhando ao redor, fica pensando, será? Mas, é muito louco saber que a gente pode inspirar, pode transformar. Então, isso é só um recado, dá pra viver em meus vídeos ali, em dias de chuva, se você acha que você não inspira, você inspira. A gente tem o poder de se transformar, por mais pequeno que seja. E aí E aí